Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Raquel se pronuncia agora à noite sobre sua expulsão de A Fazenda 15. Como todos sabem, Raquel foi expulsa de A Fazenda após uma discussão com Genie. Ela colocou a mão no rosto de Genie como as imagens foram mostradas pela Record. Na sequência, Raquel foi chamada no closet e lá a produção anunciou a sua expulsão de A Fazenda. Não tem mais volta mais. Muita gente está dizendo que ela vai voltar, mas ela não vai voltar. Não tem mais volta mais. A roça foi cancelada essa semana. O anúncio foi feito por Adriane Gristeu, onde ela diz que Raquel vai participar do programa A Hora do Faro e contar sua versão da história. De acordo com informações do portal O Tempo, que revelou que fãs de Raquel cancelaram o Play Plus. Foram mais de 60 mil pessoas que cancelaram o Play Plus com a saída de Raquel. Prejuízo para a Record. Mas regras são regras. Em suas redes sociais, Raquel disse que está bem e com sua família, que já viu seus filhos. E ela não pode falar mais detalhes por conta do contrato com a Record. Ela mesmo disse. Confira o que ela disse em seu Instagram. Olá, meus fãs, meus amigos, pessoas queridas que me acompanham nas redes sociais. Estou gravando esse vídeo rapidinho para dizer a vocês que eu estou bem. Como todos sabem, eu saí da fazenda essa manhã. Estou em casa. Já fui abraçada pelos meus filhos, pela minha mãe querida. Estou na companhia deles. Estou em paz. Estou bem. Dentro, em breve, eu voltarei a falar com vocês sobre as razões pelas quais eu deixei o programa. Por razões contratuais, eu ainda não posso falar, mas quero deixar vocês bem tranquilos. E quero, principalmente, essa é a razão principal desse vídeo, agradecer. Agradecer a cada um de vocês pela empatia, pela defesa, pela solidariedade, pelas palavras de carinho, pelo apoio, pelo amor que vocês dedicaram a mim e dedicam ainda a mim. Sem vocês, eu nada seria. Obrigada a cada um de vocês. A gente vai voltar a se falar muito em breve. Só quero deixar o meu muito obrigado a vocês. É tudo o que eu tenho a dizer por enquanto.